Na minha vida, fica à vontade. Garante o espaço, fui para o Namibe. Quando venho do Namibe, só tinha essa semana para organizar a Festa do Azeão. Então, o que eu fiz? Em três dias, liguei para a Giza, liguei para a Joyce, para a senhora das barraquinhas dos cachorros quentes e tudo mais. A Giza abandona a festa toda. Eu já tinha dito que era um sunset para o Azeão. O Azeão já não é muito de anantemas, de bonecos e tudo mais. Já é um adolescente para celebrar a entrada dele oficial da adolescência. Então, decidimos fazer um sunset, pedi a todo mundo para ir em vestidos de branco e foi um sunset branco lá no restaurante. E o nosso delineador reverso ou reversivo? Com cores. Sim. Porque se fizer preto vai ficar tomate, não? Ou queres preto? Sim, vai ficar mais pesado. Vai, vai, vai. Sim, não é coisa sunset. É sim, senhora. A Leide não me confirmou se temos coisa ou microfone. Eu já me estava a tratar. Enquanto eu estava a ser maquiada pela Indy, eu estava nos energéticos e cafés. Portanto, aquilo já me preparo de manhã para poder chegar pronta. Se bem que em todas as festas do meu filho eu não bebo muito, não bebo, não me divirto tanto. Porque, pá, eu tenho que ser mãe, tenho que receber outras crianças, tenho que estar do olho em tudo, em todo mundo. Eu pensei que fosse estar mal. Estou? Ah. Hoje, um beijo no entanto. Errei. Eu já me rei já. Eu não quebrei rápido. Bem, eu bebo, bebo, bebo. Eu não fico bêbada. É mesmo lhe incrível, eu juro. Eu nem matrei, você tem um trabalho no dia. Eu bebo rápido, bebo bem. Né? Dessa aventura bem louca. Juro. Alayda, tudo bem? Está tudo sim, com a Juli. Está bem, graças a Deus. A festinha do meu bebê, está tudo organizado? Está tudo sim. Eu ainda não estou no Mensanga, mas estou ajudando a calcular. Está bem. Acho que ela vai chegar agora no Mensanga. Está bem. Não esquece, vou só começar agora. O champanhe que vai trazer aqui, é que horas a gente está tendo que pôr as páginas? Sim, daqui a bocadinho. Mas o champanhe, eu já lhe disse, né? Que o champanhe é só para mim, né? É porque eu, sim. Sei. Sei, perfeitamente. Tá, eu vou mandar aí duas caixas. Uhum. Pelo senhor Jojo, ele vai lhe ligar, sim? Está bem, está bem, está bem. Sem problemas. Eu fico à espera. Aleida, só uma questão aqui. Eu fico, ficou de me dizer alguma coisa sobre o DJ? Sobre os microfones? Sim, sim, já está tudo acalculado também. Quantos microfones? Procurei alugar mesmo o som. Eu aluguei o som e o som já vende. Eu solicitei microfones e etc. Igreja. Ah, está bem. Muito obrigada, Aleida. Obrigada a nós, Jojo. Agora, Aleida, eu estou procurando um pau de beisebol, não sei se vocês me ajudaram. Um pau de beisebol? Por causa das pinhatas? Não, mas vou tentar ver só vinte. Tá bem. Tá, eu vou tentar ver. Caso eu consiga, eu depois manejo uma mensagem. Tá bem. Na nossa fatura, na minha fatura, põe cinquenta coquetéis, certo? Certo. Se nós precisamos de mais, vamos apontando, tipo, fazer mais outro pacote de cinquenta e depois no dia, hoje mesmo pago. Tá. Tá bem. Eu queria mesmo a menina do caixa, às vezes já tinha falado que a menina do caixa vai estar lá. Sim, sim. Mas liga o número. Liga então para a cliente. Se você for cinquenta coquetéis, ela vai fazendo o risco e no final eu dou a fatura. Tá bem. Combinado. Tá? Tá, tá bom então. Tá bem. Tchau, tchau. Obrigada. Até já. Até já. O Azel é a pessoa mais importante da minha vida. Sim. Ser mãe. Eu costumo dizer que Deus não poderia me dar outro filho senão o Azel. O Azel, ele encaixa-se muito à minha pessoa. Ele entende-me muito. Até quando eu tô naqueles dias, ele sabe que eu tô naqueles dias. Porque ele pergunta-me sempre, mamãe. Mas naqueles dias. Eu converso muito com ele. Ele é uma pessoa, é uma criança que muitas vezes me parece ser adulto demais, porque ele entende muito. E quando ele não me entende, ele também sabe que a mulher é comada em casa. Então, ele... Ele é um filho muito carinhoso. Eu gosto muito do carinho. Na medida certa. Mas o meu filho tá onde? É. Talvez esse neném. Por isso é que tem que controlar. Tem que lhe controlar. Esse aqui é um neném de ouro. Não pode ficar só assim, tá vendo? Já. O Azel tem que ter 18 anos. Tu vai sofrer? Mas já é outro. Pra quê? Pra não sofrer. A Dias correu, olha pra ela e diz, quando é que tu vai sair da minha casa? Ah, e depois que ele sair, ele busca ele. Porque uma vez que eu não quero ver ninguém, mas ele tá aí, tá vendo? Pode ir buscar ele. Não acontece assim do Azel ir passar o final de semana fora. E depois do domingo, se ele não tiver aqui, ele vai começar a bater mal. Não. Mas depois tu, tipo, se não tens nada pra fazer, ficas bem desbandada. Claro! Sempre! Ficas bem desbandada. Dois dias é o máximo. Porque a mamãe não pode ficar pra se casar mais de dois dias, viu? Você pode mesmo descansar à vontade, sem te preocupar, sem barulho. Mas, tipo, ficas... Meu Deus, falta alguma coisa aqui nessa casa. Quero meu filho, vou lhe buscar esse. Ai, achas que não? Trava meu menino. Agora. Imediatamente. Não, meu nenê. Será que é um nenê? Eu vou dizer uma coisa. Deus também. Meu nenê, meu filho, mostra. É? Broto. Broto. Judi. Cheio aí, filho. Ah. Posso pedir-me, senhora Jô, pra... O senhor... O senhor Jô compreendo... O gel de hidratação? O gel? Qual é o gel? Tira a fotografia. Tira a fotografia. Tá bem. O senhor Jô já vai fazer isso depois. Tá bem, filho? Ele tem coisas pra fazer aí da tua festa. Tem que ir organizar. Estás a fazer as unhas? Da senhora. Dos pés? Já acabei de pés. Estás a fazer das mãos? Relaxa, meu bebê. Estás bonito, meu amor. Obrigada. Te amo muito. Hum... Judi. Veja. Quero o teu corretivo. Quero dois corretivos que tens. E quero o teu iluminador. Aqui. E acho que é só isso que eu preciso. Não tenho mais nada. Um coquetelho, não queres? Então pode... Quero. Queres um coquetelho? Até porque eu vou chegar tarde, né? Começa a jáquecer. Tá bom. O da Givonchi. Ah. Oi, amor. Tu tens que ver... Tens que comprar, para ti, para tus comentários, a marca Charlotte. Esse setting spray. Maravilhoso. De uso. Não sei se faz o que, mas sei que é bom. Em Paris, querida. É. E depois tens aqui os dois iluminadores. Eu vou usar esse daqui de cores. Iluminador também. Pô. Eu fiz isso, Judi. É. Quando eu for para Paris, lá tem maquilé contigo. Eu comprei. É bem burra, é? É. É. É por quê? Tu fazes tão bem as pessoas. Vocês burram tipo eu, tá vendo? Nos chamam de burras, tá vendo? Eu sigo pequeno. Você pode ir. Passa um trator. Você levanta. Vai e ajuda novamente. Ai. É verdade. Vem cá dar um abraço a tua mãe. Deixa a mulher pra ti. Vem ver. É que vocês tão bonitos, meu bebê. Não dá para me dar beijo ainda. Porque ela vai matar a boca da cara. Tá entendo aí? Já viu as unhas. Feito aniversário. Dá beijinho à tia. Vem até aqui. Como que vocês tão bonitos? Não dá para dar beijinho. Mais bonito, meu bebê. Obrigada. Se você é bonito. Nada. Já sou faria. A mamãe vai lá. Vai subir as pessoas. Eu vou dar o toque ao seu Jojó para vir buscar. Então, a minha festa não começa às 15. Na verdade, a verdade é dele. Deira, não. Por que que não começa às 15, filho? Porque hoje é sábado. É funge. É dia do funge. Estás a entender? É. Então, as pessoas não vão chegar às 15. Mas se chegarem, a mamãe já vai lá estar. Tá bem? Tá bem. Até já. Até já, mãe. Tá amarrado, é? Não, não tô. Não falei. Só noivo. Ó, Zê. Eu não sei o que eu quero dizer. É só noivo. Alô? Ah, tô ouvindo. O que que tu passa lá? Eu tô ficando nervosa. Não, é porque eu fui informada que o evento comece às 16 e não às 15. É assim. Era às 16 às 22. É assim, Elaida. O evento, eu pus no convite 15 horas. 15 às 16 é a mesma coisa, não? Em festa. Não. Depois, se as pessoas chegarem mais cedo, é só mesmo consencializada do evento e eu disse às 16. Mas é às 15. Acho que as pessoas vão começar a chegar às 15. Ok, tá bem, então. Vou tentar apertar. Tá, tá. Até já. Obrigada. Ah, até já. Até já. Como é que se desliga essa ****? Vai tentar apertar aqui. Não tô entendendo. Cê lá só tem que dar o espaço. Tá louca? Ó. Queremos estressar essa hora. Estressar antes de vocês. Quê? Será que está aberto em 2002? Eu fechei o espaço. É o quê? Ah, mamá. Relaxa. Não, quer me estressar, né? Mas tá tudo bem. Mamá, traz até aí um óculos pra ti. Avô do mal. Avô do mal? É. Aí, ué. Aqui. Aí, ué. É, mamá. Cuida de então. Essa massa aqui eu considero minha. Tá à minha frente. Não, não. Por quê? Tá à minha frente. Nunca vi isso, Judi. Eu já tinha posto caçumbula contigo desde aquele tempo. Quanto tempo? Nunca me fechamos. Eu nem sei o quê que é isso. É, caçumbula é o que tem na mão. Bate, deixa cair até o... Já fizemos há muito tempo. Não, mamá. Esses dias ando assim, ando irritada. E com ando irritada, vou passar caçumbulas. Não, mamá. Mamá, não viste aqui. Estás me entregar assim? Estou a fazer mais nada. Então é isso que estás a ver. Espera, então vou pedir a alguém pra ver. Ah, sim. Avô do mal. Sim. Espera, não vais abrir tudo. Está aqui. Essa aqui é do... Da... Da family. Family. Avô do mal. Hum. Essa é para as tias. Qual as tias? As tias que vão. É do mal. Tia, tia Iona e as irmãs do Paulo. Só. Que vão lá a coisa? Que vão usar. Não, mas a Iona não vai usar. A Iona já tirou dela. A Iona vai como madrinha. Essa cena é que me estressa, juro com Deus. Como é que vocês vão usar muitas coisas? É impressão, então. Vou discutir com a Laíba, juro. Não, não. Estão a mandar mais coisas para me estressar? A Laíba, eu não estou a entender. Ah, é o que eu estou a dizer. A proposta aqui é recebida. Dona Helga. O horário. Pio aí em cima. Estão seis horas. Mas é às dezesseis. Mas está bem. É isso que eu lhe expliquei. Eu no convite. Pus quinze horas. Hoje é sábado. As pessoas vão começar a chegar mais tarde, A Laíba. Ah, não. É o meu que saiu. Chega em sete. Nós estamos aqui a arrumar as coisas. Pois. Mas arrumar o quê? A Dona Giza vai entregar tudo às quatorze horas. Sim. A senhora do, 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 da decoração. Eu não estou a entender. Até porque eu saí até às quinta porque é mais difícil. Mas vamos tentar. Ela está aqui. Estou aqui com ela. Mas tentar fazer o quê? Eu não estou a entender. Entregar a decoração. Ela antes das quinze vai me entregar a decoração, isso lhe garanto. Ah, está bem. Está bem? Está bem. Obrigada. Está bem. Obrigada. Toma a estressar. Se ela está ao lado, está ao ouvido. Ainda dá só depois uma lamina, é? Ainda sabe o que eu gosto do Dina. A dor mais grosso não é na ponta, né? A ser muito feita. Não é o que o olho está a fazer. Deixa eu só terminar. Valeu. Com a corinha. Assiste. Ai. Giza. Eu não estou a entender a situação da Laide. Como? Vais me entregar a decoração feita a que horas? Às quinze. Ah, ok. Era só isso que eu queria saber. Às quinze? Eu estava a pensar que o evento cruzasse aqui é sete. Não. Eu sempre te disse. O meu problema é o rapaz dos faróis que falou que o vento era e mandei ele vir às quatorze. Mas vou fechar lá no Facebook e ele vir mais cedo. Mas, Giza, eu falei contigo que disse que a festa ia começar às quinze, certo? Às quinze. Pronto. Então, ela está me ligar, está dizendo, ah, não, começa às dezesseis porque está na fatura. O meu receio é que não se consiga entregar. Eu disse, não fica com receio porque a senhora da decoração me disse que ia me entregar à festa antes das quinze. Ah, vamos tentar. Vamos tentar como tem algum problema aí. Não. Então, estamos estressando. Mas o pessoal da cozinha, o pessoal da cozinha, as pessoas não entram e comem logo, de imediato. É. Nós só precisamos de ter o espaço pronto. Às quinze é pronto. Aham. Vamos estressar a senhora para cá, senhora. Ah, tá. O senhor Jojo daqui a bocadinho está aí que fala, vamos champanhar? É, tá bom. Beijinho, Giza. Até já. Até já. Tô com medo de me estressar. Eu tenho a minha equipa. Minha equipa trabalha. Ah, mas aqui é normal. O que? Como cabelo? Não é nervosa. Tô com a maneira com parede de novo. Deu uma maneira com parede de novo. Deu uma maneira com parede de novo. Leva uma de ruina e uma de moeia. Se faz favor. A outra de ruina fica aqui em casa. O salão é na ilha, no Banco Bai. Enfrente ao Banco Bai, no lado do mar, tem um restaurante chamado Mi Sanga. Vou tomar no número da senhora aqui para entregar esse champanhe. Está bem? Tem 19 mil. Olha. Sim, 19 mil e tal. Tá brincada? Sim. Aos 20 mil vou começar a fazer lives. Quem me irritar, vou lhe gritar nas lives. Tem que ter cuidado com as lives. Está bonito. Indie, Indie, Indie. Má. Má, 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 má. Agora foca assim. Eu estou a perguntar. Você é bala, mas eu era bala, bala. Calma. 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 Respira. Mãe do mal. Ah, porque sou mais que todo. Hã? Não, eu era bala. Hã? Hã? É o mal. Xê. Estás a sentir a mãe do mal? Tem que estar. Tem que estar no mesmo nível que tu, bebê. Mas como é que estamos em termos de brechas e tratamento de cabelo? O que é isso? É mentira. Ai, Alexandre, me matou. Eu tenho a Antônia, mas tenho que ter uma outra. Sempre. Hoje é dia, vimos com o mal. Ai, ai, ai. E, tararam, tararara, tararara, tararari, 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 tararari. Mamá, deixa eu te dizer que não vai haver. Sempre. Também é sempre assim. Nunca põe as coisas que a pessoa gosta. Mas é só uma pessoa que vai gostar disso? Não, não é. Quem é que te contou? Vocês também não é desculpa. Quando vocês vão. Mamá, é festa de criança. Vocês dançam. É festa. Mas a Elza na criança é adolescente. Sim, mas ela não deixa de ser uma criança. Criançezinho. Fazinho. O Zinho vai lá de branco. Mãos, vem aqui com todos os outros, Mãos. A gente já que chega. Nada. Temos de ficar assim. Por favor, quem me tira uma foto. Uma foto. Depois manda-as para mim, por favor. É só para vos mostrar, só para vos mostrar que é este cenário. O avô do mal e o mal. Não me liguem quando está fazendo isso. Não façam isso. A gente faz aí qualquer coisa antes. Eu quero uma coisa que fica assim. Alexandra, fica bem. Obrigada por vapores. Bonita. Agora vou me preparar rapidamente e vou para a festa do meu filho. Está bem? Rosa. Amém. Olá, papá. Está de pé. Boa tarde. Olá. Tudo bem? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Olá. Olá. Olá, Cardoso. Como é que tu estás? Estou bem aqui. Está mais gostoso bem em casa. Está mais gostoso. Eu preciso de ouvir-te. Não faz bom. Não faz bom. É só ir. Quando eu me separei do Paulo, e eu, como todo casal, tivemos as nossas situações, as nossas discussões, mas tudo em prol da educação do Azael e do bem-estar do Azael. E o Paulo, nesta caminhada até cá, portanto, nós estamos separados já há 12 anos, nós fomos nos conhecendo os dois como amigos. Então, a família dele é como se fosse a minha e a minha é como se fosse a dele. É uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu tenho muito orgulho em saber que eu e o pai do meu filho nos damos muito bem e as nossas famílias também. Como é que é, mami? Está jogado? Gostei dos loucos. Não posso ouvir a chamada, meu papá não. Vou pegar lá para quem é. Estraga? Olá! Ai, meu Deus! Você tem a atuação? Está a atuação? Eu sou Most Wanted, um bom blog. Um bom blog, ele não sabe. Um bom blog e... Olha a princesa! Olha para a tia, olha para a tua tia, você está boa? Alô? Está aqui já. Como é que eu ponho? Não me deixa ali? Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Olá, o cubo mágico. Ela está assim, ela está assim. Está muito quente aqui, não é? Estão bonitas. Deixa-me dar um beijinho. Olá, boa tarde, tudo bem? Ai, muitos doces, muitos doces. Eu acho que podia faltar. Muito prazer. Tudo bem? Obrigada. Estamos aqui. Está tudo prontinho, não é? Está bem. Os picolés. Ah, ok, está bem. Obrigada, até já. Casosa. Quer pegar casosa? Sim. Olá. Olá, obrigada. Quem é? Apresenta. Apresenta. Nenji, seu papá, seu Nenji. Está bom, Inês? Sim. Giza. Giza, ainda falta muito. Já acabei, hein? Já são dois, seis horas e ainda nem puseram música. Não, não me trazem nesse copo. Não me trazem esse copo, não. Ninguém merece. Uma tacinha assim, vou beber aí. Tio, você não vai se dar uma pepsi. Não vai se dar uma pepsi. Um beijo. Um beijo. Fez boa. Ai, tô. Tadijã. É minha prima. Tadijã. 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 Muito obrigada. Tadijã. É mesmo isso. Eu tenho um ilusionista aqui. Parabéns já! Obrigada tio! Tudo bem tio? Parabéns! Como é que entrou? Parabéns ao filho! Como é que é gigante? Tito trouxe aqui uma estragada Estragada! Olá tia gente! Oi! Minha prima como é? Eu queria que não tenha mandado mensagem a perguntar se eu estava caminha de sugestão e eu também! Oi meu amor! Como é que tu estás? Estás bem? Mas é no Youtube! Oi mamãe! Manda para o Youtube! Lígia como? Eu te conheço Lígia! Achas? É! Eram as minhas clientes no tempo da maquiagem! Estás bom? Estás bom! O que gostaste tu filha? Gostaste muito! Gostaste muito? Gostaste muito? Gostaste muito! Agora se eu faço as pessoas, acho que vai aquecer e tá! Deixa a estar a área do bolo? É, sabe! É bonito, não é, filha? É bonito É um sol Parabéns, não é? Parabéns, não fomos? Opa, viste a festa? Você está organizando essa festa? É, não sei Não sei Não sei, não sei Três dias É sério É sério Quatro anos? Três Que bom Vamos a andar bom Dona Laida, boa tarde É a Dona Laida, tudo bem? Judi Prazer Não, eu quero outro champanhe Primeiro Ruiná, por favor Oi, minha titi Você está sempre maravilhosa Exato Obrigatório Oi Olá 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 Pessoal Ai, por favor Não sei Tô Não sei Não sei E eu disse que já, mas ela disse que ela me levou bem. Eu fiz uma festa para 150 pessoas. Mas acho que nós só convidamos 110, porque depois tem que ter aquela margem que a pessoa leva a outra pessoa e não sei o quê, e os pais, também estava a contar com os pais. Os pais têm a tendência de deixar as crianças, né? Normalmente as festas só são, que eu convido, só são mesmo para as crianças. Mas desta vez até queria confraternizar com os pais, mas os pais não se fizeram presentes, são mesmo pessoas da família que ficaram. Tchau! 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 Anda! Uuuuh. 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 A festa tá linda, foi uma grande honra pra nós e o Blackstar a fazer a festa. O amor de vocês. Nós é que agradecemos. Uuuuh. 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 Uuuuuuh. Uuuuh. 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 Não, não, não Não! Aí, conforme o Deus manda. Conforme o Inga manda. Aí, conforme o pai, conforme a mãe, conforme a chefe, manda chefe. Dica, 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 dica! Aí, si, cu, su, cu! Aí, bati na pizza na lava também! Bati na pizza na lava também! Batu na pizza na lava também! Também, também, também! E, mari, a mulher se chamar! Vamos convidar aqui o aniversariante para vir até aqui. Muito obrigado, uma grande semana que eu vou apresentar vocês. O que eu vou fazer agora é tentar criar algumas experiências que vocês vão ver em todos os dias, tá? Vê se tem alguma coisa estranha nesse baralho. Normal, certo? Sim, tudo normal. Vamos reparar que o baralho está todo misturado. Todas as cartas totalmente misturadas. Para todos vocês. Todas as cartas misturadas, certo? Eu vou dar aqui mais uma misturada, assim. Vou fazer isto, tá vendo? Acho que nunca pararam. Pode mandar parar e tirar as cartas. Mostras para todo mundo. É importante que eu não olhe, mas pode começar para todos. Para. Vem, mostra para todos. Não mostra para mim, tá? Mostra para todo mundo. É muito importante que eu não olhe. Já está? Já está. Boa. Agora vais pegar a carta apontada para as pessoas. Virar com duas mãos, como se fosse rasgar ao meio. Ok? Eu vou me virar, vou contar até três. E no três vais rasgar a carta ao meio, tá bom? No três rasgas a carta ao meio. Um, dois, três. Rasga a carta ao meio. Vamos lá. Mas não rasga de verdade. É só para imaginar. Estou ligado em uma série. O que que aconteceu? Sério? Era só para imaginar. Estou ligado na tua cabeça, como é que seria. E... Pronto. Vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa. Deixa ela aqui. Não faz mal. Vamos tentar ver se conseguimos fazer alguma coisa com risco, tá? Eu vou aqui rasgar o meio de um bocado. Ao meio, assim. E tu vai chegar... Coloca ela no bolso. Coloca ela no bolso. Coloca ela no bolso. Vamos aqui fazer uma dobra com esta carta, tá? Aza, conhece alguma palavra mágica? Abra a cadáver. Pode ser essa, pode ser essa. Eu vou pegar, eu vou pegar essas notárias. Vou colocar na mão. Tu, Aza, eu vou colocar na mão no bolso. E lá não vou mais jogar aqui. Todo mundo vai fazer isso. E vão dizer a palavra mágica. Abra a cadáver. Podem, por favor, manter as luzes acesas. Conseguem ver a carta, certo? Sim. Assim que eu colocar, vocês vão dizer a palavra mágica. O Aza, eu vou tirar um pouco mais do bolso. Todos vão fazer isso e vão jogar na minha mão. Boa? Vai lá. Um, dois, três. Abra a cadáver. Vem alguma coisa acontecer? Abra a cadáver. Agora vocês devem estar a perguntar onde está a carta. Olha, eu trouxe. Seria bom, vocês. Pega aí o presente que eu trouxe para o Azael. Eu trouxe um presente para o Azael. Eu trouxe um presente para o Azael. Eu pego nas minhas mangas. Vê se está nas mangas. Não? Vai na manga. Está no passo. Eu trouxe um presente para o Azael. Segura, por favor, e diz o quê? Uma laranja. Uma laranja. Cheira. Cheira a laranja. Cheira a laranja mesmo? Sim. Boa. Vocês viram um bocado que eu rasgou uma carta ao meio. Fizemos ela desaparecer. E agora eu trouxe o presente do Azael que é uma laranja. E vamos aqui abrir, tá? Vamos aqui abrir esta laranja. E vocês vão ver que dentro da laranja tem exatamente uma laranja. uma laranja. Exatamente uma carta. Exatamente uma carta. Porque neste momento pode ser qualquer uma. Mas se abrirmos aqui, vocês vão ver que é exatamente o nó de espadas. E este nó que falta um pedaço. Vocês vão mostrar o pedaço que está aí no teu bolso para ver se é o que falta para completar esta carta. Cheira. Exatamente. Eu sabia que estava no banco. Eu sabia que estava no banco. Que dança. Aqui. Então, a Patrícia achou o máximo. Levar ilusionistas para lá. Foi um momento assim de frente. Que eu acho que eu nunca vi em nenhuma festa, cara. Vamos embora. Faça o barulho para o John. Vamos lá. 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 Não faça isso em casa, por favor. 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 Não faça isso em casa. 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 Muito obrigada a todos. Obrigada. Amém. 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 disso, nós estávamos em sítios e debatíamos certos temas e sempre foi uma pessoa fixe comigo, nunca existiu nada, mas existiu infelizmente uma situação que acabou por afetar na nossa relação como colegas na Authentic A CEO diretora, a hash da Authentic a Carol, que é uma pessoa que é muito especial para mim tem uma relação com o Adi e então, muitas vezes eu sinto que ela, por exemplo quando vai me acompanhar a fazer alguma entrevista, alguma outra coisa que é um trabalho da Authentic e o namorado vai apanhá-la e já não fica um clima bom, e então mesmo lá quando ele chega de repente fica um clima muito estranho é? é? é por causa daquela situação que eu te corto hoje eu já sei bem que sou aí eu vou fazer que eu vou lhe cumprimentar com dois beijos então eu vou fazer o que? sim estou é que está com pegar o olho para cima não sou porque esse moço eu juro antes até gostava dele mas tem assim umas afetidades ela como tem óculos também hello caro linda aqui em cima da mesa esse não sei como você falou não sei nada abriu não vamos ver que é nem tão como vamos ter essa tentativa dele ele cumprimentou ele disse boa tarde se deu quatro tá ok mas ele disse boa tarde ele cumprimentou boa tarde as vezes não era pra aqui não porque só estamos aqui os dois se não ia dizer eu vou ter de brilho acho que ele me representou ah é uma fixa eu acho né acho que a gente falou eu para a Juca mas não sabias não sabias? não ah pois ele ameaçou não lembro ele nunca ameaçou diretamente como eu nunca saímos mas ele ligou para Nadine não me sinto culpada até porque ele disse para eu dar o recado eu dei o recado ele disse avisa a Juca e eu avisei como boa amiga que sou a chateação do Adi foi foi válida válida entre aspas mas que não havia necessidade para ele ter reagido da maneira que reagiu eu não tenho medo de ninguém principalmente do homem mas não tenho vamos fazer o que? não faz isso vamos fazer-me perguntar ainda quando você chegou a falarmos agora a falarmos agora será? eu só faria isso por causa da chama ele e vamos conversar ficha de podemos falar um bocado? deixa eu dar então bom nós estamos aqui com uma situação e tu sabes que nós estamos com uma situação que infelizmente digo infelizmente não é por nós gostarmos dessa pessoa né porque nós temos uma pessoa em comum que nós gostamos muito que é a Carol e também temos estamos os dois inseridos numa agência e nós trabalhamos com as mesmas pessoas então eu acho que não é fixe esse tipo de ambiente esse tipo de né de de problemas existirem porque que eu pedi abrir o que é para nós falermos? teve aquela situação lá em Lisboa no dia seguinte a a Nadine a minha amiga que também é tua ligou para mim e disse Júlia, o que é que se passou? disse desculpa, não estou a entender o que é que se passou? o que? ah, ontem não se passou nada passou-se o que? e ela depois começou a dizer eu disse calma tudo que viram eu te dizer da maneira que viram trazer o problema não tem nada a ver com aquilo que se passou ela começou a explicar estava tudo errado ali e fiquei com aquilo por acaso não falei não expus esse problema a a a Carol que é que é a nossa pessoa em comum mas queria tentar resolver algum o que né o que originou esse mal-estar entre nós até porque nós sempre tivemos igual a relação exato nunca fomos amigos mas sempre tivemos uma relação o que é o seguinte o disse que disse é podre ambos somos adultos sim ambos somos expostos e sabemos que não podemos nos deixar levantar a cabeça e se disse vou te pedir desculpas por toda e qualquer palavra maldita que não foi dirigida a ti foi dirigida amigo amigos é comum sim e o ponto é você também nunca é tudo que vê é chá não posso porque calma aí eu sou minha amiga calma aí eu e tu antes da empresa antes dela sempre tivemos uma relação cordial sim e a boca não foi feita só pra comer a boca não foi feita só pra comer e só pra falar a boca foi feita pra perguntar se tem que perguntar é falar e você pode muito bem me puxar meu canto me abordar e perguntar não faz sentido ali são opiniões eu vou respeitar a tua e tu respeitas a minha tu respeitas a minha se me perguntasse se é fixe nós estamos mandando amigos em comum sim muitos muitos se é fixe eu estar por exemplo no aniversário da Nadine da Lai ou da Pupé seja lá de quem for e cumprimentar todos com um sorriso não te cumprimentar ou até te cumprimentar com o nariz torto não é fixe não é não é por isso é que estamos aqui a conversar se achas que eu tenho o prazer nesse mambo não tenho prazer nem eu nesse mambo se achas que quero acabar com isso quero não faz de mim nem mais homem nem menos homem quero porque de guerra já basta as Ucrânias e tudo o resto eu quero o pai na minha vida e a partir de agora já que estamos a falar amanhã quando te vi vou te dar um beijo vou te abraçar vou te textar se tivermos aqui no back-up vamos ver se não tivermos não vamos ver se tivermos que fazer negócio vamos fazer isso vindo de mim agora de ti não sei deixa-me dizer uma coisa eu costumo dizer já tive um beijo com a Eva na internet por causa por defender sim mulheres mas não machar a feminista que muita gente diz que eu sou mas há certas situações que eu vou mesmo te dizer tenho que ser eu não vou te encontrar num sítio onde tu estás a portar mal eu não vou dizer a tua namorada o ponto é o seguinte um exemplo estás a ver? o portar mal depende do ponto de vista pronto mas posso lhe dizer ela é minha amiga sim mas depende do ponto de vista se amanhã tu tiveres encurralado ela e tu eu vou te deixar morrer eu não vou lhe deixar ela morrer um exemplo não não desculpa espera desculpa mas eu só estou para dizer o grande importância que ela tem na minha vida estás a perceber apesar de tipo não frequentar a casa dela mas ela é uma pessoa muito especial para mim e até ele chamou de minha pita é a única minha pita que existe aqui na face da terra apesar de existirem outras pitas mas ela é chamada assim e ela é uma pessoa que eu tenho muito carinho e ver que a pessoa que ela gosta está com um behavior um comportamento meio estranho meio potor é claro que eu vou lhe dizer obviamente que eu também podia chegar em vez de lhe dizer filmar e lhe passar estás a ver que era se calhar pior que era se calhar pior mas tipo eu não vou lhe dizer olha o Adi fez isso não vou conversar com o Adi às vezes tem uns comportamentos mal likes não sei o que mas vou ter que lhe dizer alguma coisa porque que tipo de pessoa que tipo de amiga seria eu se não lhe dissesse amanhã ela sabe que eu sei vai me confrontar vai me explicar quem é puxa no canto puxa no canto pergunta what up primeiro desculpa não percebi antes de de queixar ou pensar em queixar não é queixar é informar não é sobre queixar calma aí você não é jornalista não não se você não ia fazer isso no teu amigo estás a ver o teu amigo o ir do teu amigo a portar-se mal você não ia falar eu percebo então é sobre isso percebo o teu ponto de vista mas a cronologia dos acontecimentos não muda antes dele existir na tua vida eu já existia mas tu não era teu amigo você nunca foi meu amigo ali mas sempre tivemos boa relação isso é outra coisa mas nós nunca fomos amigos nós nunca fomos amigos mas temos só tem como nos títulos onde nós nos encontramos vamos fazer de frente vamos fazer de frente mas ser amigo não se pede eu vou te pedir para ser minha amiga mas nunca vai ser mais meu amigo nunca vai ser mais meu amigo com a Carol mas é isso eu escuto a dizer amanhã surgimos um problema eu vou sempre defender a Carol primeiro porque ela é mulher segundo não ela não é tudo isso eu estou um bocadinho mas não é primeiro porque ela é mulher segundo eu gosto mesmo muito dela e terceiro ela é minha amiga então se ela estiver de fora vais me defender assim como estás a defender? amanhã quando ela se ela estiver errada em algum aspecto e ela quiser me vir pedir uma informação ou uma informação não um conselho se eu achar que tu tens razão tenho razão eu sou esse tipo de pessoa mas eu tenho que ser justa com a minha amiga vou ser homem mas quero te pedir desculpas porque quando eu passei a informação do que tinha acontecido exaltei-me chamei-te de nome nomes feios é normal porque eu também sou armada e muito nervosa mas eu vou te pedir desculpas por todas as palavras mas quando eu te disse disse as pessoas nossas e essas nossas pessoas se calhar algumas disseram exatamente o que eu disse outras aumentaram ou não não sei o que é que te foi dito concretamente mas em verdade eu sei tudo o que disse e retiro tudo o que disse agora que estamos eu também retiro e deixa-me já te dizer que amanhã se existir algum algum tipo de situação eu vou fingir não estou a olhar para a outra para o outro sítio vai fechar não, não viu Adi não, não mas desculpa não vai voltar a acontecer pode acontecer mas de uma maneira diferente vai voltar a acontecer na verdade na verdade não vai acontecer mas não dessa forma vamos gerir de outro modo mas não vai acontecer mas não vai acontecer tá bom Adi tem uma mãe uma coisa uns e meio para mandar tá bom obrigado valeu a briga que existe aqui entre este entre este triângulo vamos lhe chamar assim é algo que para mim ao longo dos anos tem sido difícil de lidar tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista pessoal a Júdi e o Adi são duas pessoas que para mim são muito importantes e além disso são agenciados da Autêntica portanto o mau clima entre eles nunca foi bom nem para os negócios nem para aquilo que são as nossas vidas pessoais acho que já discuti muito com o Adi por causa da Júdi nunca discuti com a Júdi por causa do Adi mas o clima pesado não era não era bom portanto fico fico feliz por ver que duas pessoas adultas podem sentar se podem conversar e acima de tudo fico feliz por ver que sou uma pessoa também importante na vida deles e que isso significa que estão dispostos a colocar as suas guerras de lado em prol de uma de uma paz efetiva foi uma conversa rápida foi uma conversa sincera honesta de tu para tu e eu acho que no fim de tudo ficou tudo bem porque eu sou uma fofa importante a pausa eu vou de uma paz deixa ok estão aqui стak Cenas do próximo episódio Não queria ele dar o prazer de olhar pra minha cara Com vontade de fazer, tem que ser muita vez o trago que eles causaram Nós vamos estar aqui pra vocês